Oh Cristiano Ronaldo! Vou frapper lá! Esse é o but! Yes, 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 yes! Messi! Aí vai, aí vai! Goal, 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 goal! Romário! Partiram da defesa para o ataque! Romário! GOOOOOOOL! Chute de longa distância! Uma finalização espetacular! Romário! Agora é a vez de recopa! Agora é com o Nedved! Agora é com o Nedved! Nedved! GOOOOOOOL! Que pintura! Primeiros momentos do segundo tempo! O Barcelona! Carlos! E é GOOOOOOOL! Que categoria, hein? Agora eles estão dois gols na frente! Romário! Ronaldinho! 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 GOOOOOOOL! A coleada soberta! Que fácil! Que fácil! Que fácil! A coleada soberta! No! A coleada frio! No! 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 Vamos lá! Oh, o que um hit, o que um hit! Isso é um gem, um absoluto gem! E eles estão aqui colocando clear! Getebus! Em Memphis, tipo... O que é um líder! O que é um hammer! Um absoluto aumento! Fantástico! Está lá, está lá! Lugaku! O que é um líder! O que é um hammer! Um absurdo sauberto, incrível. Igo Maradona, Igo Maradona, Wahnsinn, onde o Dedeleia, o que um ótimo golfeira, super. Agora ele está com dois toros vornos. Aguero com a possibilidade, aqui é Pjanic, Aguero. O Beckham? Ele tem um Beckham. O que é um fã, o que é um fã, o que é um fã. Super. Paz em profundidade a Messi, prova o disparo. Golpeou o cuero com confianza, e aí está o resultado, é gol. Amplían a diferença a dois goles. Basta seus assentos. Esperemos que o partido seja digno das expectativas. Cristiano Ronaldo, que golazo, pero que golazo. Que jugada, que golazo, que crack. Isto é um mensaje muito claro para o rival, eh? A mi não me gostaria de lidiar com um jogador em tal estado de gracia. Se não é por a rede, o balão teria saído fora do estadio. Colocou? Boa salida. Pase a banda esquerda. Llega a ocasião. Sí, 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 está dentro e não há volta atrás. O gol subiu ao Luminoso. Madre mía, que golazo, que pedazo de gol. Ha sido espectacular, eh? La goleada está siendo de escándalo. La verdad, no esperaba este resultado, eh? Pero cuando un equipo juega así, es que lo normal es que veamos goleadas como esta. Han estado de verdad sensacionales. Y a contraataque... Messi! Y gol, gol! Pero que golazo, eh? Que pedazo de gol impresionante. Vaya golazo. Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. Si no lo veo, no lo creo. Que pedazo. Los ballones de ahora. Controla Cristiano Ronaldo. Debreid. Gol, 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 gol de Barcelona. Oh, Cristiano Ronaldo. Vous frappez, là. Et c'est le but. Yes, 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 yes. Il compte désormais 3 buts d'avance. Los adversaires sont KO debout, là. Modric. Le but incroyable. Il a maltraité le ballon. C'est un but phénoménal. Yes, go! Le second air à la Remoise. Bien servi. Et le ballon continue de les coller aux pieds. C'est bien fait. Oh, ah, la frappe de Mammouth, extraordinaire. Alors ça, c'est vraiment la grande classe. Yes, go! Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Il a mis toute sa puissance dans cette énorme frappe. Cristiano Ronaldo. Oh, quelle frappe. Quel bichon. C'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable.